Está lá fora, ela está-te a ver, eu sei que custa tu não a ver, tu não estás com ela, mas tu estás aqui dentro connosco que tens que divertir um bocado mais, porque as pessoas não gostam de te ver também sempre pelos que andes a chorar. Eu sei que custa, mas tenta-te divertir um bocadinho mais, tenta-te abstrair das cenas, tenta-te abstrair de tudo isso, porque sabes que ela está lá fora. Ela está lá fora e está bem, está com a família dela, com os amigos dela, com as pessoas que ela gosta. Tu vais chegar lá fora, daqui a quatro semanas vais pensar, fogo, não aproveitei, agora estou com ela, estou bem, porque ela não foi para outro país, ela não foi para outro mundo, ela está aqui. Tu vais sair daqui e vais estar com ela, e tu tens que pensar nisso. Eu tenho a plena noção que tenho que comer guerra. Tu estás na cozinha hoje? Já vais para a cozinha? Está bem, diz-lhe o que já vamos. Está bom. Olha, dá um jeito naquela louça, está bom? Está bem, se faz favor? Está bem, está bem. É fodeiro e não sei te explicar, eu ia sair e eu vou lutar. É como preto que seja lixado, por acaso nunca me aconteceu, Estar numa relação e a pessoa sair, por exemplo, eu e o Rubén acabámos por chegar ao fim e... Já ia perguntar nisso e eu. E nunca nenhum de nós saiu e conseguimos lidar com isso, mas houve muita gente do meu lote que sim, Por exemplo, a Carolina estava com o Nandinho, o Nandinho saiu, como é que foi? Não, foi a Carolina estava com o Nandinho, a Carolina saiu, como é que foi isso? O Nandinho saiu e a Carolina ficou... Foi qualquer coisa assim que aconteceu, tipo, ela passou mal, mas só que ela consegue se divertir, é extrovertida, percebes? Tu tens que te divertir mais, porque senão as pessoas não vão gostar de te ver aqui, Flávio, sou-te sincera. E sabes o que é que pode acontecer na sexta-feira? É tu saíres, e tu vieste da Madeira para quê? Para ficares triste uma semana inteira e saíres na sexta-feira. Isso é verdade. Tu tens de pensar em ti, tu entraste aqui sozinho, entraste aqui sozinho e encontraste uma pessoa de quem gostas, mas essa pessoa de quem gostas está lá fora e tu vais continuar aqui e tu tens de ser forte e não podes estar sempre a pensar nisso, Flávio, tens de te abstrair com coisas que se passam aqui na casa. Sei que é complicado que aqui as coisas são todas dividas à flor da pele e acabas por pensar muitas vezes, pensar bastante porque não tens mais nada a fazer, não sei pensar, e pensas bastante, mas só que tu vai prejudicar a ti e tu não vieste da Madeira para aqui e para isso. Tu não podes estar sempre a chorar, tipo, o que é que acontece quando tu estás sempre a chorar? Já estás a chorar há dois dias. Eu sei que é complicado para ti não o fazer, mas pá, tenta evitar um bocado isso, tenta-te abstrair com brincadeiras que a gente faz, com alguma coisa, sei lá, com o Tozeco ou o Ital, que são duas pessoas que se dão bastante bem contigo e que tentam apoiar ao máximo, tenta-te abstrair um bocadinho disso, senão tu vais acabar por ir embora porque estás sempre em baixo e as pessoas não querem ver uma pessoa. Sabe o que é que as pessoas vão pensar? Fogo, ele está lá dentro, está sempre em baixo, portanto, vamos mandá-lo cá para fora. É isso que vão pensar, é isso que acontece sempre. Não, mas tens razão no que estás a dizer. Eu só estou a abrir olhos, às vezes temos de dar um abanão forte, é mais forte às pessoas que é para tu perceberes que, realmente, pronto, toda a gente compreende a tua parte, toda a gente ficou triste com a saída da Vanessa, tu principalmente, mas tenta-te arrobitar um bocadinho, hoje é domingo, ainda tens uma semana inteira pela frente, ainda tens uma semana para te divertir e para mostrar às pessoas que és forte, e tu és forte, tu não vieste da Madeira para aqui se não fosses forte, vais estar da tua família toda e saberes que saís daqui e ainda não vais conseguir ver a tua família logo. A Vanessa está lá fora a apoiar-te, ainda ontem te mandou um avião, ainda ontem te disse que está lá fora à tua espera, está-te a apoiar, portanto, pensa nela, pensa que ela também não gosta de te ver assim, nem ela nem as pessoas que vos apoiam.